Que a cozinha italiana é maravilhosa e é conhecida no mundo inteiro, é uma das melhores. Todo mundo sabe, mas você sabia que o peixe, saindo da Itália, uma península, é um dos protagonistas dos muitos pratos típicos italianos? Nesse vídeo você vai aprender o nome dos principais em italiano. Salmone, tonno, trota, merluzzo, bacalà. O merluzzo é o peixe com o qual é preparado o bacalhau, ou seja, é o peixe antes de ter aquela preparação no sal. A mesma coisa, a lice é o nome do peixe fresco, do peixe sem a preparação, a maturação no sal. Com a maturação no sal, o nome passa a ser açuga, orata, rombo. E aí, você já experimentou algum prato típico italiano à base de peixe? Conte aqui nos comentários pra gente e se você indica, se você gostou.